Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que horas você está vendo este vídeo. Eu sou o Quitão e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí sobre um assunto meio polêmico, né? Não meio, acho que ele é todo polêmico, né? Que é a questão do cruzamento, velho. Tá uma parada muito chata aí nas lives, tá? Tá muito chato. Vocês não podem ver um cruzamento na live, tanto meu quanto do adversário, que já viram uma parada chata no chat ali. Então eu resolvi dar a minha opinião aqui pra vocês. Falei muito sobre esse assunto aí na live, né? E vocês me pediram pra trazer um vídeo, então tá aí o vídeo. A minha opinião sobre o cruzamento. O que eu acho? Primeiramente, eu queria pedir o like e a inscrição de vocês. Pessoal, o seu like e sua inscrição aí é muito importante, tanto pro crescimento do canal, quanto pra você estar recebendo as notificações dos vídeos, das lives, tá bom? Então olha, se inscreve e deixa o like, tá bom? A maioria das pessoas que assistem os vídeos, as lives aí, não são inscritas no canal, pessoal. Então, ó, me dê uma força aí, vamos mudar esse número, beleza? Tô contando com a ajuda de vocês. Então já se inscreve e dá o like no começo do vídeo, porque você pode muito bem me cancelar aqui depois desse vídeo, hein? Então já dá o like antes aí e tamo junto. Vamos começar então, pessoal. Cruzamento, o que que eu acho? Primeiro de tudo, a minha opinião é que o cruzamento, ele tem que ter, beleza? O cruzamento, ele tem que ter, beleza? É bugado. Ah, que tão, é bugado. É bugado, mas outras coisas também são bugadas no jogo. Todo mundo usa e ninguém reclama, entendeu? E eu vou estar falando sobre isso aí com vocês agora. Queria entrar num ponto aí com vocês, mano, pra colocar vocês pra pensar um pouquinho. Se você pegar tanto o FIFA de console quanto o próprio FIFA Mobile e for olhar ali os melhores jogadores do mundo jogando, você vai perceber que eles cruzam, que eles usam bug, tipo, aqueles bugs de invertida de jogo, usam bug de lançamento, bug dos 45 barra 90. Qual que é, que tão, o bug dos 45 barra 90? Mano, quem é esperto aí sabe que existe esse bug no FIFA, tanto de console quanto mobile, que é, tipo, no último minuto de jogo, a zaga vai abrir, mano. Se você tacar a bola ali, a zaga do adversário vai abrir. Só falta o jogo tomar o celular da sua mão e fazer o gol pra você, tá ligado? Muito provavelmente você vai fazer o gol atacando ali no último minuto. Então, muita gente aí, tá ali aos 40 minutos ali, ou aos 80 e 85, a pessoa segura a bola, dá uma tocadinha ali no meio, espera dali 45 minutos, nos acréscimos, ele ataca e faz o gol. Isso é um bug, tá? Lançamento. É um bug, ah, que tão, não é todos os lançamentos que dão certo. Também não são todos os cruzamentos que dão certo. Eu já joguei com o cara que cruzou a partida inteira e não fez nenhum gol. E também já joguei com o cara que cruzou uma vez só, fez o gol e ganhou a partida, tá ligado? Eu vou explicar. Bug de lançamento, mano. Beleza, não são todos os lançamentos que vai dar certo. Só que se você parar pra pensar, mano, quando você tá com a bola ali com o seu ponto, seu meio campo, sei lá, e você vê seu atacante correndo igual uma bala, igual um louco ali, e com a mão assim, ó, pra frente, pedindo bola, lança a bola pra ele pra você ver se você não sai na cara do gol. É óbvio que você sai, mano. Pega a bola ali com o seu ponta direito, inverte lá no ponto esquerdo, pra ver se ele não vai poder só limpar um zagueiro ali, driblar o zagueiro, coisa fácil, tá? É fácil de fazer, óbvio que não é toda hora que dá certo, mas é fácil de fazer, você driblar um zagueiro ali e fazer o gol. É um bug também. E esse bug dos 45 barra 90. Eu não acho que o cruzamento não é um bug, só que eu também não acho que tem que crucificar quem cruza, tá ligado? É um bug sim, do mesmo jeito que lançamento, invertida de jogo e bug dos 45, tá ligado? E as mesmas pessoas que choram, mano, pra cruzamento, que ficam dando rage aí em live, porque eu já vi muito, a maioria das pessoas utilizam de outros tipos de bug, como lançamento, invertida de jogo e bug dos 45, tá ligado? Então, se você faz isso, se você chora pra cruzamento e usa outros tipos de bug, você é um hipócrita, mano. Não tem outra palavra pra te definir, você é um hipócrita, porque você não pode, tipo, usar um tipo de bug e querer que o seu adversário não usa um outro tipo de bug porque você não quis, mano, usar, tá ligado? Porque o que acontece é isso. A pessoa tá lá jogando, ela não quer usar o cruzamento e ela quer obrigar o adversário dela também a não usar. O cruzamento, ele tá lá pra todo mundo usar. Se você não usa, é porque você não quer, tá ligado? Então, você não pode obrigar o seu adversário a não usar também. E se você chora pra cruzamento, mas eu vou repetir mais uma vez, se você chora pra cruzamento e usa de outros tipos de bug, como invertida de jogo, lançamento, bug dos 45, você é um hipócrita, mano. Você não pode chorar pra um bug e usar outro bug, tá ligado? Isso não existe, mano, não existe. Primeiro que, tipo, se ter um culpado disso é EA, mano. Enquanto ela não arrumar o jogo, o bug vai estar lá. Usa quem quer, quem não quer, não usa. Uma coisa que acontece muito, que acontece muito, inclusive comigo, tá? Acontece comigo, então eu vou dar o exemplo meu. Tô ali jogando uma partida, mano. Ganhei, tipo, 5 seguidas ali. Ganhei 5 partidinhas seguidas. O meu adversário, tipo, tô lá jogando, né? Tô ganhando uma partidinha agora de 2x0, já venho de 5 vitórias. Meu adversário vai e cruza uma bola, pum, 2x1. Gol de cabeça dele. Sai a bola no meio de campo, eu perco a bola, ele cruza de novo, pum, 2x0. Ou 2x2, perdão. O que que acontece? Automaticamente, eu já começo, tô falando por mim, tá? Eu já começo a me estressar, começo a ficar nervoso, começo a errar passes que eu não erraria normalmente, tá? Isso pode acontecer com você também. Então, tenta pensar um pouquinho, põe a cabecinha pra pensar e pensa se isso não tá acontecendo com você também. Beleza, tomei ali 2 gols de cabeça, empatei. Tô nervoso, tô estressado pra caramba. Tô brabo ali com o cara, achando que a culpa é dele, que é porque ele tá cruzando o que eu tô perdendo, quando não, é porque você tá estressado. As pessoas se estressam e isso vale pra qualquer tipo de jogo, mano. Se você tá estressado, você vai perder independente do seu adversário. Independente se ele é ruim, se ele é bom, se ele é muito bom, se ele é muito ruim. Você vai perder é pra você mesmo, é pra sua cabeça, tá ligado? Independente. O cara pode ser o pior jogador do mundo, que você vai perder, mano. Se você tiver estressado, você vai perder. Aí, o que acontece? As pessoas tomam ali um cruzamento, tomam 1 ou 2 gols de cabeça, fica estressada, começa a errar passe, começa a errar, tipo, entregar a paçoca, coisa que ela não faria normalmente, quando ela não tá estressada, e coloca a culpa no cara que cruzou, mano. O que o cara fez demais? Ele só cruzou, tá ligado? Ele só cruzou. Um bagulho que tem no jogo, que não é proibido, e que você não quis usar, tá ligado? Você não quis, mano. O cruzamento tá lá. Na hora que você quiser, você pega e cruza. E, tipo, você não querendo usar, você não pode obrigar seu adversário. Primeiro que seu adversário, ele não te conhece. Primeiro que ele não te conhece. Segundo, ele não quer nem saber, mano. Se você tá cruzando ou não, é ranqueada. O cara quer ganhar, tá ligado? O cara quer ganhar. O cara não quer saber se você tá bravo com o cruzamento ou não. Se você tá mandando emoji ali, ele cruzou uma bola. Se você tá mandando os emojis, ele já se ligou que você tá se estressando, aí que ele vai cruzar mesmo, mano. Porque ele sabe que você vai se estressar e vai perder pra você mesmo. É isso. Você vai se estressar e vai perder pra você mesmo, pro seu próprio psicológico. E isso acontece, mano. Acontece muito. Acontece com a maioria das pessoas. Acontece comigo, tá? E aí é onde eu começo a me estressar. Aí eu perco uma, perco duas, perco três. E aí começa a sequência de derrota. E eu acho que, ah, é muito handicap. É muita culpa da EA. Não, mano. Beleza, o handicap, ele existe. Sim, ele existe. Eu não tô falando que não existe. Mas a maioria das vezes, mano, a gente tá perdendo pra gente mesmo. Pra nós mesmos, tá ligado? Isso é fato. Isso é fato. Tá ligado? Então, queria deixar claro mais uma vez. Eu sou a favor, sim, do cruzamento, tá? Porque se você for parar pra pensar, o cruzamento, ele é bugado, entre aspas. Até na vida é real, meus manos. Até na vida é real, mano. O Real Madrid tá ali perdendo o jogo de 2x1 pro Barcelona. Últimos minutos de jogo. Não consegue criar, não consegue fazer nada. Ele vai cruzar a bola na área, mano. O que que tem? O que que tem? Pode acontecer ali a cagada de, sei lá, de um zagueiro ramelar ali e sair o gol de cabeça. Eu sei que no FIFA é mais bugado. É mais do que o normal. Beleza, mano. Beleza. Mas você não usa porque você não quer. Você sabe já que o cruzamento é bugado. Então, se você quiser fazer gol, quiser ganhar, cruza, mano. Cruza. Não é toda hora que vai fazer gol. E não é toda hora que você vai ganhar. Igual eu já disse ali. Já joguei com o cara que cruzou a partida inteira e não fez nenhum gol. E já joguei com o outro cara que cruzou uma vez só, fez o gol e ganhou a partida. E eu vou desmerecer o cara por isso? Lógico que não. É o estilo de jogo dele. Eu não posso julgar o estilo de jogo dele, mano. É o estilo de jogo dele. Do mesmo jeito que isso aqui é a minha opinião. Você pode ter uma opinião contrária da minha. E eu sei que muitos têm, tá? Que não são a favor do cruzamento. E beleza, mano. Eu não vou te desmerecer por isso, tá? Não vou te desmerecer por isso. E também espero que você não me desmereça pela minha opinião, tá ligado? Essa é só a minha opinião. Eu quero saber muito a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Quero muito que vocês escrevam aqui a opinião de vocês. O que vocês acham do cruzamento. Porque, pessoal, tá uma coisa muito chata, velho. Não pode ter cruzamento nem escanteio mais na live ali, mano. Que o pessoal já começa a xingar, tipo... E o foda é que o adversário nem tá na live, mano. Ele é um aleatório ali que eu tô trombando na ranqueada. Que nem sabe o que tá acontecendo. E o pessoal tá fritando ele. Ou eu cruzo ali uma bola ou outra também. E o pessoal já me frita. E isso aí é uma coisa chata, mano. É uma coisa chata. O cruzamento, ele é do futebol. Ele tem que ter, tá ligado? O que acontece é que muitos youtubers aí... Até os grandes mesmo, tá ligado? Eu não vou falar nome de ninguém aí. Mas o pessoal fica dando rage aí na live. Fica falando, xingando o cruzador. Falando que tem que isso, que tem que aquilo. Que o cara não é bom. E não, mano. O cruzamento tá lá. O cara usou porque ele quis. Você não usou porque você não quis. E acabou. O cara usou porque ele quis. E você não usou porque você não quis. É um bug. É um bug. Mas não dá ban. É uma parada que a EA tem que resolver. A culpa é totalmente dela. E não de quem cruza. Então, coloca isso na sua cabeça. Você nunca vai perder. Porque o cara é cruzacruza. Você vai perder pra você, mano. Você perdeu porque você não ganhou do cara. Acabou. Do mesmo jeito que você perde pra cara que não cruza. Você perde pra cara que cruza. Do mesmo jeito que você ganha de cara que não cruza. Você também ganha de cara que cruza. Tá ligado? Eu perco, mano. Eu tomo goleada pra cara que joga sem cruzar. Eu tomo goleada pra cara que joga cruzando. Eu ganho de cara que joga sem cruzar. Eu ganho de cara que cruza. Tá ligado? É normal, mano. É normal. O que acontece é que você se estressa. Você fica estressado. Começa a jogar mal por conta disso. E coloca a culpa nos outros. É isso. O ser humano, ele não assume que... Tipo, ele pode estar errando ali. Pode estar perdendo por culpa dele mesmo. Culpa dele mesmo. Tá ligado? O ser humano não enxerga isso. E a maioria das vezes, mano. Não vou falar que é todas as vezes. Tem cara que é chato pra caramba, mano. Tem cara que só sabe fazer isso. Pega a bola, leva pra linha de fundo, cruza. Pega a bola, leva pra linha de fundo, cruza. E é isso o jogo inteiro. É chato. Mas vai fazer o quê, mano? É o jogo do cara. É o jogo do cara. Eu posso fazer isso também. Eu não faço porque eu não quero, tá ligado? Então eu não posso xingar ele porque ele tá fazendo uma parada que eu também posso fazer. Só que eu escolhi não fazer. Tá ligado? Eu escolhi não cruzar. Então eu não posso julgar ele porque ele tá cruzando. O bagulho tá lá pra nós dois usar. Eu não cruzo porque eu não quero. Então, se o cara quis, o problema é dele. Deixa ele cruzar. Se ele fizer gol, beleza. Eu não posso colocar a culpa nele porque eu perdi. Perdi por culpa minha. Por quê? O cara cruzou, eu não quis cruzar, perdi o jogo. Acabou. A culpa é totalmente minha. Se bem que, tipo, o cara cruzando ou não, você tem chance de ganhar, mano. Você tem chance de ganhar. Você pode ganhar de qualquer cara que cruza, tá ligado? Se o cara tá cruzando, ó. Primeira coisa. Se o cara tá cruzando, então ele já sabe que você joga mais do que ele. Porque é isso que eu penso, mano. Tipo, até quando eu cruzo, mano. Tipo, pra eu cruzar, tem que ser aquele jogo... Ou eu querer cruzar, tá ligado? Independente. Eu não devo nada pra ninguém. Se eu quiser cruzar, eu cruzo a qualquer momento do jogo. E eu faço isso nas lives. Faço isso nos vídeos. E não tô nem aí pra opinião de ninguém. O bagulho tá no jogo ali. É pra usar mesmo. Tem que usar tudo que existe no jogo, tá ligado? Se o cruzamento é bugado, a culpa não é nossa. Não é de quem usa. É da empresa que criou o jogo. A culpa é totalmente deles. Tá ligado? A culpa é totalmente deles. Se existe essa falha, o ser humano vai usar. É óbvio, mano. Todo mundo quer ganhar. E todo mundo sabe que o cruzamento, provavelmente, você vai fazer o gol. Então, é óbvio que as pessoas vão usar, mano. Se você começar a ficar estressado com o pessoal que fica cruzando, é melhor você parar de jogar FIFA, mano. Porque, tipo, as pessoas não vão parar de cruzar, tá ligado? Só porque você não gosta, só porque você fica brabo. Independente se você é um jogador casual, se você é um youtuber famoso, se você é isso, se você é aquele. Independente. As pessoas vão cruzar. É uma falha do jogo que não dá banho. Então, as pessoas vão usar. Você não usa porque você não quer, tá ligado? Você não usa porque você não quer. Então, você não pode colocar a culpa no cara que cruza, não, mano. Eu sou, sim, a favor do cruzamento. Tem que cruzar mesmo, tá ligado? A parada que tá no jogo é pra usar. Se você usa de outros tipos de bug, como invertida de jogo, lançamento, bug dos 45, você não pode chorar pra quem cruza. Se você chora pra quem cruza e usa outro tipo de bug, você é um hipócrita, mano. Hipócrita. Você pode fazer as paradas e ser um adversário não, mano. É isso. Se você chora e usa outro tipo de bug, você é um hipócrita. Essa é a minha opinião, mano. Eu acho que eu deixei bem claro aí, tá? Reforçando. Os melhores jogadores do mundo, eles são bugadores, mano. Eles utilizam de tudo que o jogo oferece, tá ligado? Eles utilizam de tudo que o jogo oferece. E é por isso que eles são os melhores do mundo, mano. Eles não ficam chorando porque ele perdeu pra cruzar cruz. Ele pega e cruza, mano. Porque ele sabe que a parada é bugada e vai fazer o gol. É isso. Não tem que ficar chorando. É óbvio, mano. Às vezes até eu fico estressado. Tô lá jogando, o cara fica só cruzando, eu me estresso. Mas eu nunca vou colocar, tipo, falar, tipo, ah, perdi porque o cara ficou cruzando. Não, eu perdi porque eu não ganhei. Acabou. Conversa encerrada. Eu perdi porque eu não ganhei. Vai ter partidas que você vai ganhar e vai ter partidas que você vai perder. A gente tem que aceitar isso. Vai jogar, mano. Já pega ali, ó. Aqui, ó. Pega sua água, mano. Já deixa aqui, ó. Essa garrafa aqui, ó. É pras lives, mano. Eu acabei de encerrar a live e tô gravando esse vídeo. Já é a segunda vez que eu encho, hein. Só que agora acabou a live, acabou. Vai jogar, mano. Pega um copo d'água, uma garrafa d'água, tá ligado? E põe ali do lado, ali. Põe ali do lado, ali. Começou a se estressar? Percebeu que tá se estressando? Peraí que a câmera tá mudando aqui, ó. Percebeu que você tá se estressando, mano? Para um pouquinho, vai, toma uma água, faz alguma coisa e volta, entendeu? O que eu tinha pra falar, então, é isso. Espero que vocês não me cancelem, tá? Quem gostou desse vídeo, quem se identificou, quem não concordou também, ó. Deixa o like, se inscreve aí no canal, não me cancele. Deixe seu comentário aqui, tá? Não esqueça de deixar seu comentário. Eu quero saber a sua opinião aí sobre o cruzamento. Eu quero saber o que todos vocês acham. Então, deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. A não ser que o cara for agressivo aí nos comentários. Aí eu não vou responder, não, mano. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E...